Olá amigos, estou aqui para convidar você e a sua equipe para participarmos conosco dia 22 aqui em Guidoval do grande encontro da Zona da Mata promovido pela M&M. Iremos tratar de vários assuntos, dentre eles segurança pública, regularização fundiária, saúde, educação, enfim. Você é o nosso convidado especial. Estarei te esperando no dia 22, às 8 horas, na Praça Santo Antônio. Um abraço e até lá!